Olá, a gente está no parquinho da Migri. E é convite pelo app, nós estamos aqui se divertindo e estamos amando. Vocês estão gostando? A gente gostou de tudo. Viemos aqui hoje em família, prestigiar o lançamento aqui da Migri, junto com essa recriação aqui para as crianças, comemorando o dia delas, só tenho elogios, está muito legal o espaço. E receber ainda esse convite maravilhoso de estar aqui na festa do Dia das Crianças foi muito bom, a forma como aborda, a forma como trata. Olha, é sempre muito bom estar com a Migri. É um evento muito bacana, é no Dia das Crianças, com bastante coisa para as crianças brincarem. Agradeço muito o pessoal da Migri pela oportunidade, achei muito legal, muito bacana o evento. Obrigado. 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 Obrigado.